Jorge conta que até se virava bem com o imposto de renda, mas esse ano as coisas ficaram complicadas e ele precisou de ajuda. Eu fiz 65 anos e tenho uma legislação específica para quem tem essa idade. E eu, como não conhecia, eu não tinha ideia de como ela iria me servir. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com as instituições de ensino superior. A ideia é prestar um serviço gratuito para a população. O contribuinte vem, ele pode vir pelo imposto de renda para fazer a declaração, só tirar uma dúvida ou elaborar a declaração, transmitir. Nós também atendemos o pessoal do MEI, que é o microempreendedor individual, para dúvidas, emissão de guias, regularização de pendências. Um dos objetivos dos núcleos de apoio contábil e fiscal é qualificar o futuro profissional. Aqui, os estudantes vivenciam na prática o que eles aprendem na teoria em sala de aula. Além disso, eles participam de grupos de estudos, treinamentos e visitas guiadas à Receita Federal. A Sueli está no quarto semestre da Faculdade de Ciência Contábil e desde o início do ano atende no Núcleo. Para estudante, o NAF é uma grande oportunidade. Ajuda muito porque é um crescimento profissional para a gente. É uma oportunidade que a faculdade dá para a gente e a gente tem que aproveitar. São mais de 310 NAFs em todo o país que este ano realizaram quase 50 mil atendimentos só no período de imposto de renda. O interessado deve agendar a visita na página do projeto na internet que este ano foi reformulada. As informações estão aglomeradas em um único espaço. Segundo, a gente consegue dar maior publicidade e com isso o contribuinte consegue ficar mais bem informado. Terceiro ponto que me parece muito fundamental, a gente consegue estabelecer realmente o horário de funcionamento, quais são os serviços prestados. Quem já utilizou o serviço, como Jorge, recomenda. Está perto, está fácil, você conhece as pessoas, então fica muito mais tranquilo para nós. Obrigado. 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 Obrigado.